É isso aí amigos da embolada, trazendo sempre os melhores pra vocês, olha aí essa fera, bigode da serra, isso aí companheiros, ativa o sininho para a nova saltação. Ah, quem quer ver, vem olhar, a noite como está linda, eu não tinha visto ainda, que é estrela aliá, quem quer ver, vem olhar, e a noite como está linda, eu não tinha visto ainda, que é estrela aliá, quem quer ver, vem olhar. Amigos da embolada, agora presta atenção, que eu vou fazer a canção, lá vai rima sem parar. Eu vou entrar no bairro, beijando no meu bandeiro, viajando o mundo inteiro, com pessoal e tal, vai eu e meu companheiro, dando continuidade, agora com qualidade, agora eu quero falar. Isso é a pura verdade que você tá comentando, e a gente tá embolando tudo que manda falar. Ai com você eu vou versando, eu vou rimando por você, e eu vou dizer o porquê, e o pouco vai melhorar. Isso aqui é o prazer, e eu batendo no bandeiro, você é o brasileiro, e eu posso lá acompanhar. Isso aqui é o roteiro que esse condom vai seguir, e o bigode vai grunir, e hoje aqui se eu lhe acochar. Vou tombar, não vou cair, vou cair, não vou tombar, não vou andar, e vou andando, e tá no meu lugar. Com você eu vou brincando, vem a bigode da serra, que aqui na minha terra, cabra já sabe cantar. Eu aqui não quero guerra, eu quero é bater o bandeiro, pra roubar os companheiros que gostam de ouvir e cantar. Ai vamos ver esse letreiro do coco, da embolada, vai eu e meu camarada, e agora eu vou lhe contar. Vamos fazer a toada, você diga, eu tô mendigo, cantando pra esse amigo que agora está no ar. Ai canto o coco, eu não me intriga, eu não me intriga, eu canto o coco, e numa sala de reboco, fica melhor pra dançar. Pego muito, boto o coco, pego pouco, boto muito, quando eu morrer sou defunto, Jesus é quem vem custar. Eu vou botar o meu assunto, eu quero ver se você canta o veneno da salamanta, vai começar a se soltar. Quero ver que você planta, quero ver que você vai, eu quero ver que você cai, cantiga pra gostar. Eu quero ver se você vai, quero ver se você volta, quero ver a sua escolta, quero ver teu escoltar. Quero ver que você soca, quero ver que você pega, quero ver que tu não nega o corpo pra eu pegar. Eu quero ver sua jega, eu quero ver o seu jegue, eu quero que tu não negue, eu quero ver tu versar. Eu quero que você segue o corpo da marizinha, quero ver que você cria cantoria pra brincar. Eu quero ver sua tia, eu quero ver o seu tio, quero ver o seu navio navegando lá no mar. Quero ver o seu Brasil, quero ver a sua flora, quero ver sua viola que dá certo, eu vou cantar. Eu quero ver a sua escola, quero ver o seu aluno, quero ver o fita e rumo do que me goza e vai contar. Quero ver o seu pé como dá certo em minha viagem, quero ver sua coragem, dá certo para a vida. Eu quero ver sua imagem, quero ver você cantando, quero ver tu acordando, quero ver tu acordar. Quero ver você rimando, quero ver você correndo, quero ver você dizendo, eu quero ver você cantando. Eu quero ver você bebendo, eu quero ver você beber, eu quero ver você dizer que o contor está a cantar. Quero ver o teu prazer e quero ver tua cenoura, quero ver a tua história e quero ver o teu canção. Eu quero ver sua memória, quero ver seu pensamento, eu quero ver 20% e quero ver 30% já já. Quero ver seu apunento, eu quero ver sua indiga, quero ver a sua briga que dá pra gente pegar. Eu quero ver a sua amiga, quero ver o seu amigo, não quero ver seu umbigo também e seu calcanhar. Como eu sou inimigo do poeta cantador e eu era, eu sei, eu sou e repente faz não contar. Olha o poeta que chegou dando continuidade com ritmo, com qualidade, com vontade de entrar. Com repente, com vontade, com vontade, com repente, cantador na minha frente, só como o meu machinho. Eu meto a cara, eu meto o dente, eu meto o dente, eu meto a cara, que esse condor se prepara meia hora pra brincar. Pega a coite, tora a vara, pega a vara, toma a coisa e o cabo a boca do hoje se é terceira pro dia. Um burro quem dá um coice, eu boto no meu pandeiro, hoje aqui meu brasileiro, com você quero passar. O pesado no bandeiro, o maneiro no pesado, manda a frente, final a dia rosa, que vai passar. É redondo, é quadrado, é quadrado, é redondo, agora não me escondo com você nesse lugar. O mundo dá um enxono, no fogo tá embolado, é de noite, de madrugada e a hora. Aí dia, noite, madrugada, madrugada, dia, noite, eu vou buscar o meu açoite e o alvente sabe. No pandeiro, no açoite, no açoite, no pandeiro, vá na casa e no terreiro, vá nos vasos na rua. É pesado, é maneiro, é maneiro, é pesado, é a quina, é o lado, é o que, é o carro. É redondo, é quadrado, é quadrado, é redondo, o mundo dá um estolo, quando eu começo a embolão. Aí tá certo que hoje eu rodo, eu quero ver se tu rodo, meu amigo, não se esconde, agora eu vou lhe pegar. Não tenha medo da roda, que a polícia não vem, não se lenta, na minha mão, em chalé, é de lavador. É mangara, mangama, não é coco, coqueiro, cocada, eu só não dou uma porrada pro povo não reclamar. Outro dia, mais um gado, eu bote cantiga pra fora, que você só tem história e você não rala no ano. Mas o verso é feito na hora, você tá acelerando e agora, desculpa, assando, aprenda a improvisar. Eu me canto anotando, você canta muito bem, bota a cantiga que tem, segundo verso, deixando. É vai, vai, vem, vem, vai, vem, vem, tomba, suba no pé de pitombe, desça no pé de caixão. Eu aqui não tenho a norma, isso é trigote da serra, que é o cava que não erra, que nasceu, vai em Colômbia. Quero paz e não guerra, por isso que eu canto assim, do começo até o fim, sem tremer, sem borrobiar. Ligeiro, devagarinho, devagarinho, oligeiro, vou no fogo, no pandeiro, no retenho, sorriso. Mas tá certo, meu brasileiro, canta eu, canta você no ar, no p, no que, no v, no p, no que, no ver, no ar. Eu vou cantar com você, do jeito que você queira, que eu sou de uma maneira, quando eu pego essa matéria. É na ginga, na capoeira, na capoeira, na ginga, e é no bar, e é na pinga, e é na pinga, e é no bar. É esse que é, ó, linda, é, ó, linda, é esse que já morreu, já dei de chico, dois milímetros. Poeta, eu vou ser discípulo, tenha cuidado, colega, minha barca só navega quando está dentro do mar. Se tiver um pega, pega, você diga, eu também digo, você é o meu amigo que nasceu, tá em Colômbia. Por isso que aqui lhe digo, meu amigo, cidadão, vamos fazer a canção, que agora eu vou lhe pegar. Não canta nada, não, igual tá isso, aguela, que eu sou o meu pané, e você não vai almoçar. Mas tá certo, covo, aguela, e o poeta agora canta, meu amigo, adianta, o que atrasado está. Eu vou almoçar, tu janta, conduzando em outra moto, sou o caboclo da mangoça, que metade atrapalhando. Olha o poeta, se esforça, meu amigo, cidadão, vamos fazer um baião por aqui nesse lugar. Um monte de confusão, que eu nunca gostei de vida, na encalho e na saída, eu só nasci pra rezar. Bigode, você me diga, meu amigo, companheiro, o que há com esse pandeiro que tu não sabe tocar. Isso aí é brasileiro, no reclamo, cidadão, bota aí o seu baião, que eu digo que ele fica. Vamos fazer a canção, me mostre agora, amigo, por isso que eu lhe digo, você agora toca. Até o meu amigo, você quer, eu tô sem fé, eu tô sem fé, eu tô sem fé, eu tô sem fé, eu tô sem fé. Há tempos que eu espero, um poeta, cantador, pra enfrentar o condor, e agora pra enfrentar. Eu sei, eu sei, eu sou, e bota o trateca pra fora, se você vai ver, agora eu não tô de coroa. Pra esse povo agora, o poeta agora canta, meu amigo, aqui tem janta na hora de alunçar. Mas que conta na garganta, você diga, eu tô vendido, bota você no perigo, e você não vai arrumar. Aí meta a cara, meta o umbigo, meu amigo, eu vou dizer, meu amigo, pra ser com você, eu vou cantar. Eu vou cantar com você, e você vai cantar, mas eu, e passou do ponto, perdeu, e voltei no mesmo lugar. Aí canta tu, canta eu, canta eu, canta tu, castanha, caja, caju, são coisas de se pegar. Eu quero cantar, mas eu, e pode ficar, diga pra fora, mulher feia, só da mulher, quando a bonita não tá. Correnta, tudo, decora, sempre canta improvisado, e o cabra, por do seu lado, ele tem que valorizar. Eu tô vendendo, que tá lá, do lado da banda, que tá verde, com queira, o corpo arrepende, e ali, eu vou sorrir. Aí meta o dedo, meta o dedo, e meta o dedo, e meta o dedo, vou contar o meu segredo, eu tenho sim pra contar. Mas não tava aqui do cedo, me diga o que é ou não, você é um detalhão, quando apanha o ator. Cala a boca, boitungão, meu amigo, a gente foi, isso aqui é o maior boi que o Brasil pode criar. Tem amanhã, tem depois, tem depois, tem amanhã, e a fruta, boi, a maçã, na roda do chão. Eu vou pegar a tua irmã, tua filha, tô em rock, estão em Caicó, que esse mundo dorme lá. Eu faço na minha voz, cidade de Caicó, que a cantiga vai roda, e eu tô com você mesmo. Valeu, amigos da Embolada! Um abraço a todos vocês!